Estamos agora em direto para a página oficial de Venâncio Mulhane, tínhamos prometido entrarmos hoje em direto na live a partir das 10 horas, penso que já passa das 10, mas vão compreender neste momento, por motivos que eu já expliquei de segurança. Estou aqui em Maputo, mas com muita mobilidade, porque a minha segurança está em causa, não restam dúvidas, portanto haviam planos muito concretos de abater-me durante as manifestações que ocorreram ontem, sobretudo no local onde nós tínhamos marcado para a concentração, local do crime. E vocês devem ter visto as imagens, muitos polícias apaisanas, tal e qual aconteceu durante as eleições autárquicas, no dia 27 de outubro, em que havia muitos polícias apaisanas com a AK-47 e a disparar balas verdadeiras. Então, ontem também aconteceu a mesma coisa, havia muitos polícias apaisanas a disparar várias balas verdadeiras. E penso que vocês acompanharam vários manifestantes, não só a população circunvizinha, que iam mostrando cápsulas de balas, projétulos que também tinham sido disparados para, mesmo para matar. Então, tive uma situação, vocês penso que devem estar recordados, no dia da manifestação, muita gente talvez não saiba disso, um dia antes eu vinha da Santa Beira, no aeroporto de Maputo, eu fui recebido com dois blindados e três maíndras, que me escoltaram do aeroporto até a casa. E esses dois blindados e três maíndras ficaram justamente na minha casa, para controlar todo o movimento. Então, imagino, dois blindados na casa de um cidadão, três maíndras e uma série de polícias apaisanas, porque queriam controlar milimetricamente todos os meus movimentos. Então, no dia que ia acontecer, dia 21, segunda-feira, que ia acontecer a nossa greve nacional, eles chegaram à madrugada. Chegaram à madrugada, ocuparam todo o quarteirão, armados, e impedindo que eu pudesse sair. Justamente até na porta da minha casa, quando eu queria abrir a porta, estava lá um homem armado, que era para eu não ir até a manifestação. Naturalmente, que eles não conhecem todos os meandros do local onde eu vivo, e também eu já previa que isso pudesse acontecer, e eu consegui sair sem que se apercebessem, ficaram lá horas e horas pensando que eu estava dentro de casa. Só se surpreenderam quando viram que eu já estava fazendo uma live justamente na praça do OEMM a dar entrevista aos jornalistas. Então, a minha cabeça está a prêmio, portanto não restam dúvidas, mas, meus irmãos, eu não posso dizer que estou... Não esteja arrependido? Não. Com medo? Também não. Desanimado? Também não. Desmobilizado? Também não. Estou firme para continuar com essa luta, porque eu sei que essa luta tem consequências. Aliás, quando chegou a altura de libertar Moçambique, na altura, o próprio movimento, que era este movimento nosso, de todos os moçambicanos, para a libertação, a autoproclamação, a independência de Moçambique, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos mais velhos, tiveram que andar em fuga em Lourenço Marques, onde estou, Lourenço Marques, Maputo. Andaram em fuga, andavam na casa deste hoje, amanhã dormiam na casa da tia, outro dia dormiam na casa do cunhado, outro dia dormiam num hotel, outro dia escondiam-se numa mata, até arranjarem formas de chegar até a Tanzania para se juntarem aos seus irmãos. Portanto, é um processo natural, se nós queremos mudar um regime como este, este regime assassino, eu volto a dizer, este regime assassino, como o regime da Freiremo, temos que estar sujeitos a isto, temos que estar sujeitos à perseguição, temos que estar sujeitos a tentados de morte, e eu quando falei do caso de Zavala, que a polícia sempre tenta minimizar, em Zavala, durante a pré-campanha, apareceu um jovem, com uma arma de 9 milímetros, com 9 balas, que era para me alvejar. Felizmente, a minha segurança imobilizou o homem, e a polícia veio dizer que aquele era, estava ali para garantir a minha própria segurança. Agora, com o caso do Elvino Dias, a polícia diz que o Elvino Dias foi vítima de uma desavença, ou de um problema passional, de um problema, querem dizer, um problema amoroso, querem dizer, por outras palavras, que o Elvino andava metido em paixões, e com alguma mulher, por aí fora, que talvez o marido, o namorado, por aí se vingou. Mas, como eu disse, gostei da opinião, foi preferida pelo Dr. Rodrigo Rocha, apesar de nós termos diferenças muito grandes de opinião em muitas coisas, mas nisso eu acho que ele foi muito bem claro quando ele disse que não faz sentido dizer-se que foi um problema passional quando aparecem duas pessoas com armas de guerra, armas de guerra, e depois também bem treinados para operar, para, digamos assim, para trabalhar com essas armas de guerra. Portanto, não tem nada a ver com um caso passional. o que tem a ver com um crime cometido pelas Forças de Defesa e Segurança. Isso não restam dúvidas nenhumas. Portanto, são as Forças Especiais que mataram o Elvino. 25 tiros. Agora, atenção uma coisa. Quero que vocês prestem bem atenção o que vou dizer é abrir bem os vossos ouvidos onde vocês estão. Foram 25 balas, 25 balas que entraram no Elvino. Eu quero agora dizer-vos uma coisa em primeira mão. São 25 dias que nós vamos aterrorizar os terroristas. São 25 dias que correspondem a 25 balas que nós vamos criar um clima de terror aos mentirosos, um clima de terror aos terroristas, um clima de terror aos assassinos, um clima de terror aos ladrões. Um clima de terror àqueles que adulteram à vida do povo. São 25 dias também. 25 balas, 25 dias de terror para os terroristas, para os assassinos, para os ladrões, para os fascínoras. Então, é isto que nós queremos anunciar. Sei que muita gente sempre aqui a perguntar Venâncio, qual é o passo a seguir? Hoje, se você for trabalhar, você fez bem. Porque a nossa primeira etapa era apenas um dia de greve nacional e uma pequena manifestação de repúdio pela morte do Elvino Dias e do Paulo Guam. A segunda etapa estou aqui agora para anunciar. Preste bem atenção. Vou anunciar agora a segunda etapa porque, meus irmãos, não é para que o Venâncio e o Mulhane seja assim tão especial. Não é para que o Venâncio e o Mulhane seja tão inteligente. Não é para que o Venâncio e o Mulhane tenha grandes qualidades de liderança. Não é isso. É que, neste momento, a oportunidade, o clima, a atmosfera revolucionária está sobre o Moçambique. Quando a atmosfera revolucionária está, significa que precisamos de uma liderança também revolucionária. Aquilo que, na linguagem comum, a gente tem dito que as oportunidades não aparecem sempre. A oportunidade aparece uma vez. Se você não aproveita a oportunidade, fica a saber que, provavelmente, vai viver o resto da vida se lamentando, falando do passado, do que eu podia ter conseguido, do que não conseguiu, do que devia ter feito e do que não fez. Como dizia também o nosso presidente uma das vezes, aquilo que fiz é aquilo que eu não fiz. Então, aí, quando você falha uma oportunidade, é isso mesmo. Então, a oportunidade o que é? É o que eu estou a dizer. Há a atmosfera. Neste momento, o Moçambique está coberto por uma atmosfera, que é uma atmosfera favorável para a revolução. Uma atmosfera favorável para a reforma do Estado. Uma atmosfera favorável para a remoção do regime. O regime está degradado, chegou ao fim, depreciou. Agora, o que é necessário fazer? É preciso dar o impulso para que esta muralha caia de uma vez. É como quando nós estamos a cortar uma árvore. Nós podemos cortar a árvore, depois ficam os pequenos milímetros, em que é preciso fazer o quê? Empurrar a árvore para que ela caia. Então, este regime é como uma árvore cortada, já foi cortado tudo. O que é importante agora, o que nos falta fazer, é empurrar a árvore para ela cair. Mas, agora, estava aqui a rever, ainda hoje, vídeos sobre o que que representou esta repressão policial para um povo indefeso, um povo desarmado, um povo pacífico. O helicóptero, que nós não sabíamos que a polícia tinha helicóptero, passou a vida a disparar uma espécie de pequenas botijas de gás lacrimogênio para a população de Machaquén e arredores. Também não foi só Machaquén, foram arredores. Dizem que também em Mavalan caíram algumas botijas de gás lacrimogênio. e gás lacrimogênio fora do braço, tanto como consequências na saúde muito graves. Tivemos pessoas que desmaiaram, tivemos pessoas hospitalizadas, incluindo um recém-nascido que inalou gás lacrimogênio e que teve que ficar de baixo. É isto que a polícia da República de Moçambique está a fazer. Num momento em que as pessoas deviam manifestar, usufruir, tirar proveito dos seus direitos fundamentais, a polícia esteve a carregar com balas verdadeiras, com gás lacrimogênio, com detenções. Vejo uma imagem de um jovem que está na sua zona andando, sabe passar o blindado, dá um tiro e o jovem é atingido na cabeça e cai. Toda a gente viu essa imagem. Jornalistas dos vários órgãos de comunicação social de Moçambique feridos pela própria polícia. Jornalistas internacionais foram atingidos. eu, a dar a entrevista, fui atingido com uma bala daquelas. E aquilo é doloroso. Está lá escrito que não se pode disparar diretamente para as pessoas porque pode causar danos muito graves. Está lá escrito e eles disparam aquelas balas para as pessoas. Vemos jovens do Cernic, do CIS, do DIO, do Grupo de Operações Especiais com armas a disparar como se aquilo fosse um brinquedo. A brincar com o povo. Portanto, a Fralimo atingiu neste momento para mim passou dos limites como muita gente tem dito. A Fralimo passou dos limites à humilhação do povo, à violação de direitos humanos do povo, à tirania até o mais alto nível. Roubo de votos ao próprio povo. Acrescentando a isto a chantagem que é feita aos empresários, aos raptos, os sequestros, tudo isto junto forma um pacote que quer dizer que o regime da Fralimo declarou guerra ao povo moçambicano. O regime da Fralimo declarou guerra ao seu próprio povo. O regime da Fralimo virou o inimigo público número um do povo moçambicano. O regime da Fralimo declarou-se assassino do seu próprio povo. Então, meus irmãos, por tudo quando já foi feito, tudo quando já foi dito, está mais do que claro que é preciso fazer alguma coisa para nós não estarmos sujeitos a mais cinco anos, dez anos desse regime de escravidão total. Nós temos possibilidades, nós temos possibilidades de termos uma nação muito maior do que, muito melhor do que essa que nós temos. Esses serviços de saúde que a gente tem, precários, a educação que é das piores da África do mundo, infraestruturas públicas degradadas, não temos pontes, não temos estradas, não temos infraestruturas, não temos investimento na agricultura, não temos formação, a nossa formação superior é uma coisa banalizada, quer dizer, este país miserável que a Farlema fez e agora com a humilhação, com a ditadura, tudo criado. Bom, meus irmãos, essa live vai ser muito curta, também nós temos que fazer lives curtas porque temos um sistema de dispersão ou de desvio de localização de onde nós estamos, que de fato agora, como diz alguém, ativer o modo clandestinidade, quer dizer, o modo clandestinidade no sentido de que neste momento tem que movimentar de um lado para o outro. Também queria repisar a necessidade de participarmos amanhã no cemitério de Michel Futene, no enterro de Elvino Dias, que vai estar exatamente na mesma área onde também foi enterrado Azagai, que este era um dos desejos também do Elvino Dias de ser enterrado onde estava o Azagai. Pois, irmãos, feita esta pequena introdução, que não quer vos mais maçar com isto e eu queria agora dar a conhecer a todo o povo missa-micano. Quais são os passos a seguir? Eu tinha dito que na primeira fase nós íamos fazer uma coisa mais soft, mais branda, porque aqui nós temos dois problemas. Temos o problema da falsidade do roubo da vontade do povo, andemos eleitorais, mas também temos a humilhação do povo. então estes dois assuntos aqui nós temos que tratar a escravidão, a humilhação, o assassinato do povo, a violação de direitos humanos do povo, isto tem que ser resolvido. Por outro lado, a verdade eleitoral tem que ser reposta, tem que ser reposta. Então, meus amigos, nós aqui vamos anunciar agora o que que nós vamos fazer a seguir. primeiro, eu não sei se vocês recordam-se durante a campanha nós tínhamos dito que raptos e sequestros nós garantimos à população moçambicana que durante a campanha num prazo inferior a um ano é possível acabar com os raptos e com os sequestros em Moçambique. Num prazo inferior a um ano é possível acabar com a insurgência em Cabo Delgado. Num prazo inferior a um ano é possível colocar o Maputo e Cabo Delgado ligado a partir do meio elétrico de alta velocidade. Num prazo de um ano é possível fazer muita coisa para Moçambique para reduzir para diminuir a dor dos moçambicanos. E este regime pura simplesmente não quer a verdade eleitoral porque quer permanecer ou quer manter o povo na miséria quer manter o povo na pobreza quer manter o povo atrasado. E é por isso que usa as forças de defesa e segurança para atingir o povo para humilhar o povo para maltratar o povo. Vejam só o que aconteceu o que a polícia anda a fazer com o nosso próprio povo. Está a maltratar o nosso povo. Por isso meus irmãos nós sabemos nós sabemos que dia 24 que quinta-feira a Comissão Nacional de Eleições pretende anunciar os resultados eleitorais que nós sabemos são resultados profundamente falsos. Não é o que o povo votou. Não é o que o povo votou. Isso está claro. Já demonstramos a partir do nosso centro de contagem paralela. Já demonstramos também a partir de editais que nós partilhamos com o nosso próprio povo e a consciência do próprio povo também mostra que nós não votou na Fralima e não votou no candidato da Fralima. Este é o primeiro ponto. Por outro lado o nosso povo continua humilhado. O nosso povo continua sacrificado. O nosso povo continua digamos assim pisado e cuspido pelo governo da Fralima. Isso tem que terminar. Por isso agora meus irmãos estamos a decretar de fato a abertura das portas da revolução em Moçambique. por isso a partir do dia 24 que é o dia em que a Comissão Nacional de Eleições quer anunciar os resultados eleitorais nós vamos reativar a segunda etapa das manifestações ou a segunda etapa do nosso roteiro revolucionário em Moçambique. A partir da quinta-feira dia 24 dia 21 fizemos um dia só de paralisação de toda atividade dia 24 vamos subir a nossa fasquia vamos paralisar o país por dois dias portanto dia 24 é quinta-feira dia 25 é sexta-feira vamos paralisar o país e desta vez a paralisação primeiro a paralisação de todo ato de trabalho setor público setor privado vamos paralisar todo o trabalho dois vamos sair à rua para manifestar com cartazes e desta vez desta vez meus irmãos não vamos ter pontos de concentração como a gente faz onde eles levam todos os blindados para lá porque sabem que nós anunciamos que é uma concentração no ponto x ou no ponto z agora meus irmãos nós temos 154 distritos em Moçambique os 154 distritos em Moçambique devem sair para manifestar jovens em cada distrito combinem vocês nos vossos grupos de whatsapp onde é que querem fazer a vossa manifestação temos bairros nas nossas cidades capitais em cada um desses bairros vamos fazer a manifestação agora meus irmãos a manifestação não é num ponto da cidade do Maputo os 64 bairros da cidade do Maputo devem se manifestar cada jovem que está no seu bairro manifeste-se levantar os seus cartazes levantar os seus dísticos para nos manifestarmos contra este regime assassino chegou a altura deste regime acabar como diz em Nampula regime da Vralima Ana Malala então chegou a altura desta murada cair chega de humilhação do povo chega de perseguição sou um candidato presidencial mas imagina o que eu estou a passar sou perseguido já sofri dois atentados de morte sou perseguido como se fosse um criminoso se não ver que este país de fato atingiu o ponto mais profundo do abismo então meus irmãos dia 24 dia 25 agora vamos passar para dois dias tivemos um dia no dia 21 agora vamos ter dois dias de paralisação dia 24 e dia 25 concentração cada bairro cada distrito deste país vai determinar sozinhos onde é concentração justamente porque não vai haver blindados suficientes para andar em todos os bairros em todos os distritos e eles aproveitam quando nós marcamos um lugar de concentração queremos fazer uma marcha pacífica que é para a própria polícia ter conhecimento vão para os lugares de concentração disparam balas verdadeiras disparam gás lacrimogênio matam pessoas prendem pessoas então agora vamos fazer o uso do nosso direito à manifestação em todos os bairros de Moçambique todos os distritos de Moçambique dia 24 aconselho aconselho setor privado setor público queremos organizar o nosso país sabemos que os empresários precisam de dinheiro sabemos que os empresários precisam produzir dinheiro sabemos que as escolas têm que ensinar os nossos filhos sabemos que os ministérios do setor público têm que atender processos dos cidadãos mas estamos numa crise no país então vamos sacrificar dois dias das nossas vidas vamos parar tudo para que todos nós nos manifestemos em todos os bairros em todos os distritos devemos fazer manifestações e não precisamos informar a polícia não precisamos informar os municípios vamos livremente jovens vamos nos manifestar em todo o país todos os distritos todos os bairros vamos manifestar vocês aí vocês aí de Macazin jovens de Macazin reúnam-se vocês próprios façam vossa manifestação em Macazin jovens de Matundo país em Matundo reúnam-se façam vossa organização manifestem-se atenção uma coisa estamos a falar de manifestações pacíficas não é para destruir bens públicos não é para destruir instituições públicas não é para destruir os bens que nós vamos precisar estamos a dizer o direito a manifestação é nosso direito já que eles estão a usar força estão a ser assassinos estão a matar a nossa população vamos nos manifestar em dois dias e o país nesses dois dias deve ficar parado e eu digo uma coisa aqueles que não concordam conosco façam como a Fralimo fez no dia 21 dissemos que o país ia ficar paralisado os membros da Fralimo não concordaram ficaram em casa se não quer ir à rua pelo menos fica em casa e não atrapalha a verdade é uma é que nós queremos organizar o nosso país não vamos permitir que continuemos um governo que sacrifica o povo que humilha o povo que escraviza o seu próprio povo chegou a altura de dizer que basta como diz a Enampula chegou a altura de dizer o que? Ana Malala Ana Malala estão meus amigos estou em perigo de vida estou a ser perseguido estou a ser caçado como um rato passo a vida agora com vários esquadrões da morte que foram destacados para acabar com a minha vida mas eu não vou parar se for para morrer em combate vou morrer em combate não há problema nenhum mas também já disse se eu morrer não há problema nenhum a verdade é que eu sei que a minha luta não vai morrer a minha luta vai continuar então queria pedir jovens que tem aí você e muitos jovens são designers muitos jovens são editores de vídeo peguem esta mensagem que eu passei aqui e façam pequenos vídeos de 30 segundos 15 segundos para passar esta mensagem rapidamente para todo o país hoje esta mensagem deve chegar ao país inteiro que dia 24 quinta-feira dia 25 sexta-feira todo o país estará paralisado de Rovuma ao Maputo é o segundo estágio eu disse que temos quatro estágios o primeiro estágio foi um dia de greve nacional o segundo estágio são dois dias de paralisação do país com manifestações públicas em todos os bairros e em todos os distritos é isto então façam cartazes jovens façam pequenos vídeos e também façam uma coisa convertam traduzam estas minhas palavras nas várias línguas nacionais em Makua em Sena em Anja em Xangana em Bitonga em Xitsua em várias línguas que nós temos Moani por aí façam pequenos vídeos de 15 segundos 30 segundos para traduzir nas várias línguas porque esta mensagem tem que chegar a todas as localidades do Moçambique esta mensagem tem que chegar a todos os bairros em Moçambique esta mensagem tem que chegar a todos os postos administrativos esta mensagem tem que chegar a todos os distritos agora é uma manifestação pública é para ir para a rua já não é para ficar em casa é em todos os bairros todo o país todos os distritos todos os postos administrativos para ter que este regime se ajoelhe e respeite o povo este regime deve respeitar o povo deve saber que quem tem o poder é o povo por isso meus irmãos temos uma oportunidade de mostrar que quem manda é o povo não é um partido que deve humilhar um povo não é um partido que deve escravizar todos os 32 milhões de habitantes não podemos aceitar com um punhado depois é um punhado deles que muitos deles até já passaram a idade de reforma muitos deles até estão mais próximos de ir ao caixão do que propriamente viver estão a comprometer a vida de toda uma juventude estão a comprometer todo o futuro todos os sonhos dos moçambicanos portanto nós não devemos aceitar e quem deve resolver o problema de Moçambique é os Estados Unidos não é a Inglaterra não é o Ruanda não é a África do Sul não quem deve resolver o problema de Moçambique são os moçambicanos meus irmãos eu tenho ouvido muita gente aí a dizer ah Moçambique está mal devíamos ir pedir ajuda ao Ibrahim Traoré devíamos ir pedir ajuda ao presidente Faé devíamos ir ao Mali nós podemos fazer isso mas digo uma coisa se o povo moçambiqueiro não estiver determinado a dizer que basta isto que está acontecendo com Moçambique isto nunca vai acabar então nós é que temos agora a oportunidade temos o PIN temos a chave do problema que o Moçambique está passando esta doença que o Moçambique como dizia Moçambique está doente o nosso país está doente para precisar de tratamento e quem que vai fazer o tratamento ao Moçambique é o povo moçambicano quem tem o medicamento é o povo moçambicano quem pode fazer o internamento é o povo moçambicano quem pode prescrever a receita é o povo moçambicano por isso meus irmãos este problema já não é do Venâncio este problema já não é do Podemos este problema já não é da CAD este problema é do todo o povo moçambicano e volto a dizer a atmosfera revolucionária está sobre o Moçambique se nós não aproveitarmos agora que esta atmosfera revolucionária apareceu sobre nós é mais 50 anos de humilhação mais 50 anos de escravidão é por isso que havia aí um membro sênior da Fralimo que dizia que a Fralimo vai governar por mais 100 anos porque há um período que aparece uma oportunidade das coisas mudar se o povo dormir se o povo quiser ficar em casa se o povo não quiser se envolver meus irmãos acabou esta oportunidade única que nós como povo moçambicano temos vamos sacrificar as escolas vão ficar fechadas por dois dias as empresas dois dias vão ficar fechadas ministérios função pública vão ficar fechadas por dois dias mas são dois dias de sacrifício que nós temos que dar pelo nosso próprio país dois dias de jejum dois dias talvez comendo mal dois dias se calhar não vamos ter comida em casa guarda um pão seco sofre sofre nós os nossos militares os a Fralimo quando estava a combater na Xingué tem ouvido muitas histórias diziam que ficavam dois dias três dias sem comer nada só a beber água às vezes a comer raízes mas eles acreditavam que estamos nos sacrificar hoje porque queremos que amanhã o nosso país será liberto queremos que amanhã o nosso país será independente tenho ouvido muitas histórias dos generais de Renau às vezes chegavam a ficar quatro dias sem comer mas eles firmes com as armas a lutar a dizer que nós queremos a democracia para Moçambique então por que que você que quer mudanças em Moçambique diz que não pode ficar um dia sem trabalhar porque precisa comer essa comida que o senhor está a comer hoje vai comer hoje vai comer amanhã o país continua na miséria o país continua na pobreza o país continua na escravidão o país continua na ditadura então é algum momento meus irmãos temos que nos sacrificar estou aqui eu tenho família tenho filhos estou aqui a sacrificar-me estou a sacrificar estou a colocar a minha própria vida em risco estou a colocar a minha família em risco estou a colocar até as oportunidades que eu tinha eu sou um profissional do sistema financeiro eu tenho muitos contratos para fazer consultorias em matéria de análise financeira gestão financeira análise de projetos financeiros não posso fazê-los vai a perder dinheiro para lutar por um povo estou a andar de um lado para o outro como um fugitivo para lutar por um povo agora quem é você jovem quem é você moçambicano que diz que o país tem que mudar mas não pode sacrificar um dia para ficar um dia perder o salário perder o teu business de dois dias agora são dois porque você não pode perder isso estou aqui eu a perder quase uma vida inteira perder todas as oportunidades que tenho mas eu tenho convicção que mesmo que eu morra a fazer esse trabalho mesmo que eu morra a fazer essa luta eu sei que é a luta que o país precisa é a luta do futuro dos nossos filhos é a luta para o futuro dos nossos netos é a luta que daqui a 50 anos 100 anos o povo os jovens vão dizer que houve uma geração que lutou por nós portanto meus irmãos oportunidade geracional a obrigação desta geração que está agora é lutar para este país vamos nos envolver aproveito agora também pedir aos outros partidos que esta luta não é do Podemos esta luta não é do Venâncio Nova Democracia MDM a própria Renamo RD Pazomo Pimo tantos outros partidos que existem meus irmãos se o vosso objetivo é lutar para este país este país que é nosso nestes dois dias de paralisação não fiquem em casa mobilizem os vossos membros também para se integrarem neste movimento não fique aí à distância sobre querem ter alguns lugarzinhos receber o dinheiro não 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 meus amigos e seu objetivo é lutar para este povo venham vocês também eu tive desavenças com a Renan não restam dúvidas já tive desavenças com o MDM não restam dúvidas mas agora meus irmãos a causa é nacional a causa é de uma nação inteira então vamos lá esquecer as nossas desavenças esquecer as desavenças que tive com o presidente Ossuf Momad desavenças que já tive com o presidente Lutero Simango já tive aí situações com vários partidos temos muito orgulho uns com os outros agora vamos remover o nosso orgulho por favor vamos todos nos juntar a esta causa vamos lutar por esta causa é a oportunidade que a gente tem para colocar a Fralimo de joelhos é a oportunidade que a gente tem de colocar a Fralimo a respeitar a vontade do povo é a oportunidade que a gente tem para colocar a Fralimo a não humilhar o povo a não assassinar o povo agora qual vai ser o lema da nossa manifestação aqui é que está vocês jovens vão fazer os vossos flyers vão fazer os vossos cartazes esta manifestação vamos aproveitar o dia 24 que a CNE quer apresentar resultados esse mesmo dia tudo o que a Comissão Distrital de Eleições tem que estar fechado tudo o que está e tem que estar fechado a própria Comissão Nacional de Eleições não deve trabalhar nesse dia a não ser que ele queira desafiar o povo e fazer anúncio nesse dia isso já é convosco aí aí seria como Pôncio Pilatos estou a lavar as minhas mãos Comissão Nacional de Eleições vogais da Comissão o presidente Carlos Mazzini querem fazer anúncio de resultados no dia 24 pode ir a verdade é que estamos a dizer que dia 24 não há trabalho dia 24 toda a função pública está fechada dia 24 toda a função privada está fechada dia 24 só vamos permitir hospitais postos de saúde farmácias abertas queremos cuidar da saúde dos nossos filhos das nossas famílias hospitais vão estar a funcionar sim vamos incentivar os hospitais a funcionar ambulâncias podem podem deslocar-se à vontade os bombeiros podem deslocar-se à vontade a polícia pode deslocar-se mas não para balear os jovens a polícia pode deslocar-se mas não para lançar gás lacrimogênio porque já nos ofenderam a polícia declarou guerra ao povo a constituição diz que todo cidadão tem direito a resistir a ordens ilegais quando a polícia dispara gás lacrimogênio balas verdadeiras são coisas ilegais o povo tem o direito também de se defender e desta vez o povo vai se defender porque até agora só a polícia que ataca o povo vai se defender porque a constituição diz que temos o direito de nos defendermos se a polícia dispara gás lacrimogênio balas verdadeiras os jovens vão se defender é por isso que eu estou a pedir jovens deve ser uma manifestação de todos os bairros deve ser uma manifestação de todos os distritos deve ser uma manifestação de todos os postos administrativos do Rovuma ao Maputo todo o país dia 24 dia 25 o país parado para a gente mostrar que não queremos mais um regime que maltrata o povo que humilha o povo ou a Fralimo vem em público abandonar as suas práticas de assassinar o povo de roubar o povo de humilhar o povo ou então para além destes dois dias ademos de passar a terceira fase que vai ser mais tempo mas nesta segunda etapa das manifestações nacionais vão ser dois dias dia 24 dia 25 o país vai estar paralisado passa esta mensagem aos jovens em várias línguas nacionais passem-se a mensagem em todos os distritos façam áudios também para aqueles que não têm smartphones receberem as bombinhas espalhem esta informação em todo o país todo o país deve receber esta informação mas qual é o lema isto também quer dizer qual será o lema da nossa manifestação o lema da nossa manifestação porque no primeiro dia dia 21 o lema da nossa manifestação era greve geral contra os resultados falsos da CNE esta luta continua mas esta nossa segunda etapa vai ser diferente o lema da nossa manifestação nacional vai ser uma manifestação nacional contra raptos sequestros gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra um povo desarmado e indefeso volto a repetir o lema da nossa manifestação que vai começar na quinta-feira a partir das 0 horas do dia 23 ao entrarmos no dia 24 na transição de 23 para 24 às 0 horas o lema vai ser manifestação nacional contra raptos sequestros gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso penso que vocês já apanharam o lema ponham isto nos cartazes ponham no status que queremos acabar com os raptos eu tinha dito em menos de um ano nós acabávamos com os raptos se eu estivesse na presidência se não houvesse esses roubos de votos como querem fazer havia de resolver na presidência mas como estão a roubar os votos agora vamos resolver com o povo vocês vão ver aqui estamos a começar com um povo bem organizado nós acabamos com os raptos é por isso que estou a dizer que agora o nosso lema vai ser esse manifestação nacional contra raptos sequestros gás lacrimogênio e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso este é o lema é a mensagem que nós queremos transmitir aqueles que sofrem de raptos tem que se juntar a esta causa aqueles que sofrem de sequestros tem que se juntar a esta causa o povo que é agredido com gás lacrimogênio deve se juntar a esta causa o povo que é baleado com balas verdadeiras tem que se juntar a esta causa o povo que é humilhado para este regime os jovens centenas de milhões de jovens que estão desempregados devem se juntar a esta causa centenas de funcionários públicos que são humilhados roubados devem se juntar a esta causa polícias uma mensagem para vocês polícias sobretudo a polícia que está ligada a polícia antibuti ou chamada a polícia de intervenção rápida meus irmãos façam como o falecido Simeão Mazuz ou Salim Mohamed fazia quando esteve no tempo colonial ele fazia parte da força aérea e dizia que tinha que lançar bombas para os acampamentos da Ferlim o que ele fazia ele metia as bombas mas ele dizia que tirava o explosivo na bomba tanto a bomba ia e não explodia então façam isso mesmo no dia 24 ao invés de estar a disparar para o povo não disparem para o povo voltem os canos das vossas armas para baixo aproveitem e reivindicar vocês também estão a sofrer estes das forças de defesa estes homens da UIR recebem quanto? 15 mil medicais 20 mil medicais não tem assistência médica que é a coisa que nós queríamos fazer convosco o meu projeto era dar assistência médica e medicamentosa gratuita à polícia da república do Usabic era para dar o seguro de saúde à polícia e à família era para dar seguro de risco para vocês correm risco de serem alvejados de serem mortos nessa atividade não tem isso era para aumentar o salário dos polícias para um nível que criasse dignidade da polícia era para dar à polícia a possibilidade dos filhos terem bolsas de estudo terem bolsas de estudo pelo menos até o ensino secundário o filho do polícia não tem que pagar o filho do polícia não tem que pagar termos bolsas de estudo por isso anda à procura de cadernos anda à procura de matrícula dos seus filhos o trabalho que faz é um trabalho de alto risco é o que nós queremos fazer isso você tem não tem isso é disparar contra o povo e dispara diretamente força vocês da UIR pegar o cano isso já aconteceu como aconteceu na revolução lá em Portugal pegam o cano das armas viram os canos para baixo e rejeitem ordens ilegais não estarão a fazer mal porque as ordens ilegais a constituição diz que o cidadão tem o direito de resistir a uma ordem ilegal disparar contra um povo indefeso um povo que não tem armas e você está a disparar armas verdadeiras balas verdadeiras isso é ilegal isso é criminoso estes chefes da polícia andam a mandar as pessoas cometer crimes andam a mandar cometer crimes esses comandantes mandam os seus subordinados cometerem crimes é um crime disparar direto gás lacrimogênio contra um corpo é um crime disparar uma bala verdadeira para uma pessoa desarmada então não aceitam cometer crimes voltar as suas armas para baixo vocês têm mandado muitas mensagens para mim venancio estamos convosco venancio estamos contigo desta vez mostrem que estão comigo de fato virar as vossas armas para baixo vocês da UIR virar para baixo as armas virar para baixo as armas todos vocês da UIR vocês polícia de ordem virar as armas para baixo quando derem a ordem que dispara para o povo é só pôr a arma para baixo é ver se o comandante se vocês 15 20 polícias virarem a arma para baixo o comandante há de fazer o que? há de vos obrigar ele depende de vós muitos dos comandantes nem sabem correr hoje nem sabem disparar hoje nem sequer tem coragem sequer de correr 10 metros que não aguenta tão barrigudos cheios de obesidade cheios de diabetes cheios de muita coisa quando não vão poder fazer absolutamente nada força de defesa de segurança chegou a hora de fazer parte da revolução vocês são jovens são jovens estão da polícia são dos serviços secretos são da inteligência vocês não sabem que podem fazer parte de uma certa revolução não podem fazer parte de uma revolução não pode só andam a reclamar mandar mensagens de privado passou da guarda fronteira estamos a sofrer levaram nossos subsídios não estamos a receber o comandante nos humilha rouba nosso dinheiro olha lá agora chegou a altura de agir vamos lá agir agora vocês da polícia da ordem é hora de agir militares é hora de agir porque sabemos que na beira levaram alguns militares para irem por farda da polícia para ir amedrontar no Venâncio no aeroporto da beira agora chegou a hora meus irmãos militares armas para baixo polícia armas para baixo não disparem para o pulvo não disparem para o pulvo se vocês não dispararem para o pulvo não há de haver problemas vão ver que é uma manifestação pacífica jovens só vão andar com seus cartazes em cada bairro em cada bairro porque se quiserem também usar essas armas contra o pulvo usar essas gás lacrimogênicos contra o pulvo o pulvo agora tem o direito de se defender eu defendo isso que o pulvo se defenda se estão a ser atingidos por balas verdadeiras injustamente desarmados o pulvo que se defenda o pulvo se defenda hoje há várias técnicas de apagar essa coisa de gás lacrimogênico há várias formas aí o nosso pulvo ainda não está treinado mas acredito que até dia 24 o pulvo vai saber como neutralizar esse gás lacrimogênio mas o pulvo que vai se defender se vocês quiserem usar a força o pulvo vai se defender e digo-vos mais desta vez não há de haver blindado o que chegue porque vai ser o país inteiro todos os bairros todos os distritos todos os postos administrativos dia 24 estamos numa greve nacional manifestação nacional nas ruas contra raptos sequestros gás lacrimogênio e balas verdadeiras contra o pulvo indefeso e desarmado claro que o problema eleitoral ainda não acabou também entra aí mas este é o nosso lema para o dia 24 dia 25 vou fechar a minha live fazendo um apelo jovens façam mensagens de tudo o quanto eu disse aqui em Xangana em Bitonga em Ângia em Macua em Sena em Muaní façam nas várias línguas nacionais façam nas várias eu gostaria de termos 100 200 300 400 mensagens nas línguas nacionais e vamos partilhar e comecem a produzir dísticos agora com isto que eu disse comecemos a produzir os dísticos temos que levantar os dísticos no país inteiro no país inteiro e vamos convidar a imprensa internacional para se espalhar pelo país para ver o que está a acontecer vamos acompanhar graças a Deus a polícia atacou a imprensa internacional agora a nossa greve de ontem está em todo o canal na Al Jazeera falaram de Moçambique na CNN falaram de Moçambique a CBC falaram de Moçambique portanto vários RTT falaram de Moçambique na SIC falaram de Moçambique falaram de Moçambique em quase todos os órgãos internacionais portanto neste momento todos os olhos do mundo estão voltados para Moçambique e também um grande abraço e agradecimento ao povo de Angola os jovens de Angola estão a dar uma força tremenda estão a partilhar mensagens estão a dar força estão a produzir muitos cartazes estão a dar a cara para apoiar Moçambique um forte abraço para Angola aí ativistas de Angola estamos profundamente agradecidos um abraço muito forte ao presidente Adelberto Costa Júnior que fez uma declaração política em relação ao assassinato dos dois ativistas doutor Elvino Dias e Paulo Guambe muito obrigado doutor Adelberto Costa Júnior de Angola da UNITA que fez essa declaração pública espero também um agradecimento muito especial ao secretário-geral da UNUM o português o engenheiro o que era do PC como é que ele se chama agora faz-me o nome dele mas tudo bem secretário-geral da UNUM António Guterres é isso já estava a fugir muito obrigado pela mensagem que produziu obrigado também ao presidente da república portuguesa também que mandou uma mensagem relativamente ao repúdio a esse assassinato bárbaro de Elvino Dias e Paulo Guambe obrigado também várias nações que se solidarizaram com Moçambique emitiram as suas comunicações como a União Europeia tantos outros países e organizações internacionais que repudiaram este ato bárbaro dos esquadrões da morte da Fralimo então agradeço a todos eles muito obrigado também à diáspora a diáspora angolana a diáspora de Cabo Verde de Guiné-Bissau que tem ajudado bastante muito obrigado pelo vosso apoio e assim queremos mais uma vez repisar dia 24 dia 25 paralisação total em Moçambique manifestação generalizada em todos os bairros em todos os distritos todos os postos administrativos contra raptos sequestros gás lacrimogênio e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso esta que era a mensagem esta que eu passo a seguir esta que é a etapa a seguir que vocês tanto queriam que estavam aqui a questionar-me o que vamos fazer já disse são quatro etapas cada etapa mais forte que a outra a primeira foi soft agora estamos a aumentar o ritmo depois há de vir a terceira e a quarta etapa até fazermos o que? os 25 dias que correspondem o que? a 25 tiros que foram dados para matar um homem então vão ser convertidos também em 25 dias de terror para os terroristas 25 dias de terror para os bandidos 25 dias de terror para os malandros 25 dias de terror para os ladrões 25 dias de terror para os que desviam a riqueza do povo 25 dias de terror para aqueles que estão a vender o nosso país aos pedaços que já venderam Cabo Delgado já venderam Porto de Nakala e querem vender ainda cada vez mais o nosso país aos pedaços não vamos admitir que o nosso país seja vendido este país é nosso não vamos admitir que contrabandistas comerciantes internacionais os homens que andam a fazer leilão internacional da nossa terra que eles sejam bem sucedidos isso tudo depende de nós portanto meus amigos este problema volto a dizer não é do Venâncio Maglhan não é do Podemos se você não se envolver se você ficar de braços cruzados então é o futuro dos seus filhos os sonhos dos nossos netos e filhos está perdido então é isto espero que a gente faça dísticos a partir de agora no status mensagens quando comecemos agora a propagandear a nossa mensagem dois dias de paralisação em todo o país todos os bairros todos os distritos todos os postos administrativos e vamos dar um presente à CNE porque no dia que querem fazer o anúncio dos resultados é dia de que? de paralisação nacional então um grande presente que vamos dar ao Carlos Maticinha e vamos dar a todos aqueles vogais da CNE vamos dar um bolo de paralisação um bolo feito com gás lacrimogênio vamos deixar lá no meio da CNE para que eles possam se deliciar num bom lanche num lanche de pudim de gás lacrimogênio e um chá de pólvora de balas verdadeiras disparadas pelo povo ok? então meus amigos é assim que nós fechamos a nossa live de hoje venâncio em parte incerta para o povo moçambicano muito obrigado um forte abraço e